Até que enfim, consegui achar a saída. Espero que você possa encontrar um caminho fora da esta estaciona. Aquele oficial que conheci antes, Elliot. Ele pensou que este segredo passagem pode fazer o trigo. Isso é bom news. Nós podemos chegar a um hospital. Não, não, eu não sou a prioridade aqui. Lieutenant, eu não vou deixar você aqui. Estou dando uma ordem, garoto. Você se salvou primeiro. Eu vim com você, mas eu vou te descer. Eu vou te descer. Agora... Você vai precisar disso. Eu não posso pegar... Stop! E não faça meu erro. Se você vê uma dessas coisas, uniformidade ou não, você não hesitou. Você vai sair. Ou você vai sair. Entendeu? Sim, senhor. Não. Ele está realmente muito ferido. Temos que andar logo, velho. Ele está muito mal. Ele deu pra gente alguma coisa. Aê! Uma faca! Preparar, cortar. Certo. Certo. Vamos tomar remédio, porque eu já estou aqui perdido. Pronto. Agora eu estou bem. Vamos para aquele... Para essa caixa aqui. Nossa, cara. Eu estava dando tiro naqueles bichos e eles não caíam de jeito nenhum. Mesmo eu tirando na cabeça. Caso as coisas demorem para cair. Para morrer. Eu preciso arranjar uma 12. Eu preciso arranjar seriamente uma 12. Aqui eu acho que não vai aparecer um bicho logo de primeira na minha cara. Pelo menos eu espero. Erva verde. Beleza. Bora deixar ela aqui. Guardadinha. O que é isso? Tem como mexer nisso? Não tem como mexer nisso. Tem muita coisa aqui de sangue. Já vi que essa porta aqui é problema. Espera aí. Não era a pau do que eu queria pôr, não. Desequipar... Não, que desequipar o quê? Ela é muito útil para quando você está em uma enrascada. Bom, maior que essa eu duvido. Aqui ele já é bem capaz que apareça aquelas coisas de novo. Então, bora lá. Não tem como passar por ali. Não tem como passar por ali. Para o lado do meu rio. Tá vivo, né? Ai. Gente, esse é isso aqui muito realista. Olha só. Olha só. Ai, coitado. Vou precisar de outra chave. Impressão meu, essas chaves têm um formato bem diferente. É como se fosse chave relacionada à carta. Pelo visto, eles tentaram fechar tudo aqui pra essas coisas não entrarem, só que não adiantou. O zumbi invadiu tudo. Ai. Eu não vou ser maluca, apontar a cabeça e a janela. Mas ela quebrou. Ah, então tá vivo? Só dez balas agora. Eu preciso arranjar uma doze. E logo. Alguém aqui? Alguém que seja vivo, de verdade e não morto? Cartão de acesso. Só tenho agora que achar a porta. Registro dos acontecimentos. 25 de setembro. Estamos transformando a delegacia em um abril temporário devido à súbita epidemia. Todos os arentes da polícia receberam instruções para dar prioridade máxima à segurança dos cidadãos, conforme tentamos acomodar o máximo possível de pessoas. 25 de setembro. 25 de setembro. Adendo. Um dos refugiados nos atacou no meio da noite, o que resultou em um policial morto e três feridos. O indivíduo em questão foi rapidamente detido. Acreditamos que seja um simples caso de colapso nervoso devido ao estresse intenso. 26 de setembro. Uma multidão atacou a delegacia hoje, resultando em baixas. Alguns sobreviventes conseguiram se refugiar atrás das barreiras de emergência. Mas, como estamos cercados, vai ser difícil escapar. Não sabemos se será possível consertar os nossos comunicadores. Então, seguimos isolados do resto do mundo. 27 de setembro. Houve outro confronto ao oeste da delegacia por volta de uma da tarde. Doze pessoas morreram e só sobraram poucos sobreviventes. Tudo por aqui está um caos e ficando cada vez pior. É, David. Tardinho de você, hein. Espero que você esteja viva. É, pelo visto tudo aqui começou com uma epidemia. Né, que pelo visto essa epidemia resultou em outra coisa. Mais grave. Olha. É aquele policial. Que a gente achou que está ferido agora? Achamos um mapa. Primeiro na data da delegacia. Espera aí. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa. A gente está aqui. Sala de operações. A gente não foi na sala de registros. Na sala da caixa forte. No laboratório fotográfico. Escritório oeste. Sala de observação. Sala de interrogatório. Sala da cadeira. Sala de descanso. Saída de emergência. Escritório oeste. É, teve muito lugar aqui que a gente ainda não foi. Vamos dar uma olhada aqui. Droga. Eita. Acabou o salgado. Toma. Bem no pé da parede. Espero que tenha morrido. É, parece que morreu. Galera, o jogo está bem mais realista, hein? Dá para você ver bem nitidamente. Os ferimentos de bala e essas coisas. É, acho que não tinha o que ele queria. Por precaução, vamos meter a faca. Garanta que ele vai ficar morto. E ainda se eu agora. É, tenho só 13 balas agora. Não tem como abrir essa porta também. Então vamos por aqui. Me diz que você está morto. Está lá morto, nada? Vai morrer agora. Nossa, mano. O som que eles fazem... Dá até entender que ele está... Ele tem mais aqui. Atrás de você. Pronto, fiz picadinho disso aqui também. Ah, não. Vou vir aqui depois. Pensando bem, eu vou vir aqui primeiro. É, vou vir aqui primeiro. Pensando bem. O que é isso? Preciso de uma senha. Vamos fazer a mesma ideia de qual é a senha? Vamos tentar aqui... Espera aí. Está faltando um botão aqui. Está faltando o 2 e o 3. Pelo visto, são os essenciais. Então vou ter que achar esses botões. Sobre o terminal dos armários. O teclado para o terminal dos armários está com algumas teclas faltando. Recomendo que o responsável por essa bagunça encontre teclas sobressalentes. E conserte isso para já. E conserte isso para já. Você sabe que é você, desgraçado. Quem mais faria uma merda em nome dessas? Nossa. Vamos dar uma olhada aqui nos armários. 203. É, eu tenho que achar isso. Com certeza para poder eu ter acesso a essas belezinhas. E pelo visto é que vai ter uma bela de uma doze me esperando. O que é isso? É, é, média é bomba. Ó, outra faca. Não sei o que é isso. E balas. 109. Aqui dá para me pegar. Vamos ver. 109. Vamos ver se tem mais que eu posso abrir aqui. 101. 101. Ela está aberta. 104. Está aberta, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui que não está aberta. 103. Ah, 103 está faltando, né? 106. Ô, droga. Obrigado por jogar. É. Acabou bem rapidinho, hein? Nossa, cara. A demo foi só isso. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Ela é a pessoa com a Umbrella responsável por deslizar o vírus. Parece que está evolucionando muito rápido do que eu esperava. Você tem que ser brincadeira. Deus só sabe o que está acontecendo aqui. O que é? O que é? Vai ser tudo bem. Deixa eu ir! Eu vou pegar você, você f***! Oh, shit. Ainda vai acontecer muita coisa, pelo visto. A impressão minha, eu acabei de ver uma parede se mexendo. Uma parede andando. Galera. Ela deu um passo e eu nem vi. Ela dura realmente 30 minutos certinho, sem tirar nem pôr. E assim, mano, as... Nossa. O gráfico, eles melhoraram pra caramba. O realismo. Está parecendo muito real as coisas agora. Não está aquela coisa quadrada, assim, sem graça. Está muito mais real. E bota real nisso. Quando você atira no bicho, fica lá bem... Realista. Onde... Acabou acertando a bala. Nossa, cara. Agora eu estou empenando daquele policial. Pelo visto, este jogo aqui não vai ser fácil, não, galera. Vai ter muita coisa pra fazer. Este jogo aqui vai ser muito longo. Eu já estou aqui mega ansiosa já pra jogar. E eu com certeza vou morrer de susto. Neste jogo. Porque assim... Só com aquele zumbi lá, eu já fiquei apavorada. Imagine o resto. Imagine aquela coisa que saiu da água que eu vi ali. Nossa. Este jogo aqui vai ser muito incrível. É muito bom de se jogar. Eles colocaram aqui umas coisinhas do set. Tipo, inventário. Pelo menos foi só isso que eu percebi. Que eles colocaram aqui do set. Ainda bem, né? Bom, galera. Eu estou sem palavras. Porque assim, foi a primeira vez que eu joguei o jogo. Eu não sei se eu podia ter feito mais coisas. Mas eu acho que sim. É porque eu fiquei meio que... Sem rumo. Né? Já que eu não conheço o jogo. Não sabia pra onde ir e tudo mais. Então eu acabei demorando mais. Infelizmente, não deu pra mim explorar mais o lugar e tudo mais. Tomar mais susto. Mas no jogo mesmo. Quando eu for fazer a gameplay. Aí vai ser tranquilo. Vai ser mega tranquilo. E por sinal não vai demorar tanto pra mim gravar esse jogo, né? Já que falta pouco tempo já pra ele ser lançado. Então. É só a gente ficar aqui no aguardo. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Tá bom? Porque eu quase morri ali de susto mesmo. Então merece, né gente? Merece. Deixe seu like aí pra ajudar a gente. Que é muito importante pra nós, né? Pra você também. Pra você receber notificação dos vídeos novos. Tá? Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho também pra receber notificação dos vídeos novos. E também não se esqueça de se inscrever no canal do Stigna. Dá like nos vídeos aí que é muito importante pra ele. Também pra vocês receberem notificação dos vídeos novos dele. Ativar o sininho também pra receber notificações. E compartilhar nas suas redes sociais. Tá bom, galera? Que bom? Grande beijo. Grande abraço. E... Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, galera!